E aí galera Buenos dias Good morning To everything Tamo indo aqui para Pedals Beat Eu e o brother Hiltão Local daqui a 8 meses já Dá um salve aí Hiltão Lá no Pernambuco Nordestino Aqui o Nordeste comanda essa porra Tamo aqui saindo de alto Na verdade já uns 20 minutos 25 minutos Dá uns 30 km É um pico irado do surf Tô aqui fazendo estudo do lugar Pra saber onde tem onda, onde não tem Enfim E desculpa aí que tá vibrando muito Mas é isso Estradazinha daora Olha que louco o lugar Muito paradise A estrada perfeita Vizu O tempo inteiro Tô no meio de uma mata aqui muito louca Cheio de pinheiro Aquela mata de clima temperado Bem daora o lugar E chegando no pico lá Eu mando outro salve Pra vocês verem como é que é Pedals Beach é um lugar de altas zonas Tenho certeza disso É isso, domingão Aproximadamente que horas aí Hiltão? Meio dia e meia Deve estar uns 16, 15 graus Temperatura gostosa hoje É isso aí galera Salve a nós da New Zealand Abraço